Hoje, no Corrido Infernal, 10 carros vão lutar para conseguir virar o mais rápido da temporada. A lista vai começar, então se prepare para grandes corridas. Eu ganho fácil. E grandes surpresas. Oh, louco, não acredito. Sejam bem-vindos ao Corrido Infernal. Estão esperando o que? Senta o pé, criança. Desipido. Ah, perdão, eu não vi vocês aí. Bem-vindos a Drag Week. Aqui será a pista principal do Corrido Infernal. Curtir. Bem elaborada mesmo. Pois é, né? Mas enfim, hoje vocês vão ter que lutar para ser o número 1. Já que agora vocês vão correr por posições e não por pontos. Já vim preparado para arraigaçar. Esse é o espírito, Hellboy. Curtir isso. Com essa nova dinâmica vai ser meio complicado de vencer. É tudo ou nada. Ou vence ou fique em último. No episódio piloto, vocês cinco correram contra. Mas hoje vocês receberão mais cinco membros totalizando uma lista de dez lugares. Maneiro. O Provetti trouxe os carros mais rápidos da garagem. Vai ser difícil, mas eu vou tentar ficar em primeiro. Eu estou confiante que eu vou ser o número 1. No episódio piloto, eu fiquei sem nenhuma derrota. E agora eu tenho chances de ser o melhor de todos aqui. Bom, vou explicar as novas regras. A lista tem dez lugares. Eu vou sorteando as duplas. Quem for perdendo, vai preenchendo os últimos lugares. Até o último sobrar e ser o primeiro. A largada vai ser Street. Ou seja, acendeu a luz amarela, já se prepare que a verde vem de repente. Vale mudar de setã. Tanto faz se você é Nitro, Pro Charger, Turbo ou Blower. Beleza? Sim. Alguma pergunta? Eu tenho. Se caso eu for o primeiro a correr e perder, eu fico em décimo? Exatamente, gosto. E o segundo que perder fica em nono e por aí vai. Ah tá, entendi. Mais alguma dúvida? Não. Então, vou falar as corridas. Daddy Monster e El Diablo. O perdedor fica em décimo. Hellboy e Evil Twin. O perdedor fica em nono. Ghost Rider e Blue Dragon. O perdedor fica em oitavo. Dark Knight e Hulk. O perdedor fica em sétimo. E por último, Rust vs Godfather. O perdedor fica em sexto. Tá de sacanagem. Hora de acertar as contas, meu parceiro. Beleza? E comece o Corrido Infernal. A primeira corrida é o Daddy Monster vs El Diablo. Dois monstros extremamente rápidos brigando pra não ficar na décima posição. Você chegou a testar a sua nova configuração? Eu vou testar agora. Eu vou correr contra o Daddy Monster. É minha chance de se vingar pela derrota no episódio passado. Tô bem confiante com essa nova configuração. Eu tenho certeza que vou me dar bem e deixar o Daddy Monster na décima posição. Caraca, o El Diablo de novo. É. Mas dessa vez ele tá com outra configuração, então pode ser mais complicado. Eu vou correr contra o El Diablo. Ele tá com uma configuração nova, então não sei o que esperar. Eu vou lá e vou dar o meu melhor. E tentar ficar em primeiro nessa lista. Eu vou correr contra o El Diablo. Daddy Monster por dois carros. É o Diablo fica na décima posição. Boa, garoto. É. Ele mandou bem mesmo. A luz acendeu e eu larguei com tudo. Eu achei que eu ia perder, mas eu consegui no final. Eu fico bem aliviado de não ficar na décima posição. Que droga. É, eu fiquei em décima, mas tá tudo bem. Vai ser meio trabalhoso, mas eu vou tentar ir pro topo na raça. Ou pelo menos ir pro top 5. Agora, vamos ter Evil Twin versus Hellboy. O perdedor fica na nona posição. Essa vai ser fácil. É, eu acho que ela não tem chance não. Eu sou o Hellboy. Um Malibu Pro Charge. Eu tirei a Evil Twin. Nunca corri contra ela. Mas eu tô bem confiante que eu vou dar uma surra e avançar pra próxima rodada. Capricha, garoto. Deixa comigo. Eu vou correr contra o Hellboy. Eu tô bem confiante de que eu levo essa e avanço pra vencer as próximas rodadas. Eu tô bem confiante de que eu levo essa e avanço pra vencer as próximas rodadas. Caraca, hein? Ela quase pegou no final. Quase mesmo. A luz acendeu e eu fui embora. Eu mantive até o final e agora tô no próximo round. Que droga! Por um para-choque. Eu perdi por um para-choque. Agora eu tô em nono, mas eu vou me recuperar. Agora, vamos pra próxima corrida. Ghost Rider versus Blue Dragon. O perdedor fica em oitavo. Só não vai me perder pra um carro estrangeiro. Nem me jogue praga. Depois da última corrida, eu atualizei meu setup pra Pro Charge junto com o El Diablo. Isso vai me dar mais potência e me fazer chegar ao topo com certeza. Boa sorte. Valeu, Evil. Eu sou o Blue Dragon. Eu sou um Supra MK4 com dois clubes de pneus grandes. Eu vim do Japão com um objetivo. Ser o rei da lista infernal. Eu sou a zebra aqui praticamente. Então, eu vou dar o meu máximo e tentar bater esse monstro que eu vou subir aí. Eu sou o 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 que eu vou subir aí. DARK NIGHT POR MEIO CARRO, QUALÉ, RUK, A LUS ACENDEU E EU SAI, FIQUEI LADO A LADO DARK NIGHT POR MEIO COM ELE, MAS MEU MOTOR FALOU MAIS ALTO, PARECE QUE O RUK FOI ESMAGADO, ELA MANDOU BEM, MAS EU ME RECUPERO, A SÉTIMA POSIÇÃO É FÁCIL DE CHEGAR, ENTÃO É SÓ QUESTÃO DE TEMPO, AGORA É A ÚLTIMA CORRIDA DESSE ROUND, GODFATHER VERSUS RUST, O PERDEDOR FICA EM SEXTO, PARECE CONFIANTE, É, ACHO QUE VAI SER FÁCIL, EU CONHEÇO O RUST, EU VOU CORRER CONTRA O RUST, RUST, EU E ELE CORRIAMOS MUITO NO PASSADO E EU SEPER GANHAVA, AGORA ELE É TURBINADO E DAUSA, MAS AINDA É O RUST, É UM MONTE DE LIXO PELO QUAL VOCÊ NÃO QUER PERDER, HORA DOS TURBOS EM, DEIXA COMIGO, EU SOU RUST, UM PONTIA QUE LEMANDO COM DOIS TURBOS, EU VOU ENFRENTAR O GODFATHER, JÁ NOS ENFRENTAMOS NA RUA VÁRIAS VEZES, ELE PODE SER RÁPIDO, BATIVO, MAS EU POSSO ACABAR TERANDO A FELICIDADE DELE HOI. RUST POR UM CARRO, OHO, 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 NÃO CREDITO, SUBESTIMOU LEVOU, MENTIRA QUE ELE VENCEU, A LUZ ACENDEU E ELE SAIU CORRENDO, EU TENTEI ALCANÇAR, MAS NÃO DAVA MAIS PÉ, POIS É, EU PERDI, Hahahaha, cadê o desgramado do invencível, hein, cadê? É, eu era mesmo, bem-vindo ao time.